Música Esses indivíduos motivados pelo dinheiro fácil e pelo lucro fácil deslocaram lá de Belo Horizonte para o Faizão Resort, um clube da região aqui e durante o dia fizeram várias despesas lá como se fossem pessoas de alta classe gastando por conta realmente gastaram aproximadamente 3 mil reais lá, os 5 indivíduos e aí depois no final do dia eles tentaram fazer um tráfico de drogas lá mas foram impedidos por seguranças do clube e esses seguranças passaram essa informação que esse veículo que eles estavam, o Fiat Uno estava deslocando sentido a Ipatinga nós fizemos um cerco, bloqueio abordamos o veículo nas mediações ali do Ipatingão, na Avenida Cláudio Moura e quando abordamos detectamos que no veículo haviam diversos produtos gêneros alimentícios, garrafas de uísque, chinelos havaiana e outros produtos que não são compatíveis com os indivíduos que estavam no veículo questionamos eles a respeito da origem daqueles produtos mas eles não souberam explicar insistimos na parlamentação até nós conseguimos entender qual era o modus operandi desse pessoal eles estavam utilizando cartões clonados para fazer essas compras e essas despesas no clube da região pelo que a gente levantou na entrevista que a gente fez com eles um deles fez contato através da internet com um indivíduo lá de São Paulo e esse indivíduo fornecia para eles o número de cartões com também o número do código de segurança apenas o número e aí eles faziam um depósito para justificar a obtenção desses dados e com essas informações eles faziam compras apenas com os números e os códigos de segurança dos cartões várias pessoas devem ter sido prejudicadas por esses indivíduos no primeiro momento a gente não consegue apurar quantas pessoas foram lesionadas foram prejudicadas mas várias pessoas, vários números de cartões foram repassados para eles eles estavam fazendo esse golpe aí na região são todos lá da região do Belo Horizonte e vieram já com essa intenção já saíram de lá de BH com sentido ao clube da região aqui com a intenção de fazer essas despesas o indivíduo ele que pratica, vive na vida do crime ele às vezes desconhece que a polícia militar está atenta às vezes uma conduta simples como gastar por conta comprar várias garrafas de uísque comprar vários chinelos, gêneros alimentícios para eles talvez não gerasse suspeição mas os policiais militares estavam atentos aí e identificaram que essa conduta era incompatível com consumidores comuns e após diversas diligências aí conseguimos confirmar que eles estavam realmente praticando estelionato essa quadrilha foi presa hoje aqui em Patinga estamos encaminhando eles aí provavelmente para o Cerespo de Patinga eu não tenho nada